A CIDADE NO BRASIL 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 ORE E Toca ORE E Toca OPE discussions Toca OPE abertura OPE 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 Pé na arte, ouro de vidro e nariz de pintar. Vamos cantar agora a importância de a gente trabalhar com as crianças. Primeiro as falas intimadas e depois o que ela tem. Se você fala de pernautica, sua corretina, da coisinha, quando a gente rolar com a unha, a criança não sustia a métrica da mãe, ela não para. Como que eu faço? Borboletinha, toca. Borboletinha, toca. Coisinha, toca. Para a mão, para a mão, para a mão, para a mão. Borboletinha, onde era mesmo? Ó. Borboletinha, para a cozinha, para a mão, para a mão, para a mão. Borboletinha, toca. Para a mão, para a mão, para a mão. Borboletinha, toca. Ó. 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 O conceito foi as possibilidades do local. Essa é uma fala e o meu arco tem incomodado de sobrenome. As crianças quando chegam ao mundo, elas chegam ao mundo com um território. A mãe coloca lá para o quarto do sofá, a criança não sai daquele sofá. Coloca o quarto de três quartinhos. Porque isso é muito lógico. Não estamos aqui para votar em alguma coisa, não é isso? Mas para a gente pensar o quê? A criança precisa descobrir, experimentar, vivenciar a dor dela e brincar. Talvez esse seja um dos caminhos que os vossos adultos e adolescentes não conseguem lidar com seus conflitos. Ele nos entrega tudo como pronta. A mãe fala assim, ai filho, comprei esse brinquedo. Esse videogame, não sei quantos mil, não é? Porque eu não estava brincando. Eu recebi isso. Eu lembro que eu tive 100 crianças. E a mãe disse que o menino gostou tanto do brinquedo que ela volta para uma casa, não sei o que lá, que custou mil reais no brinquedo. E o menino nunca quis brincar com o brinquedo. Por quê? Não era um processo de brincar. A criança brinca com o próprio corpo. Não era uma coisa de um bebê. Então, ela faz coisa que ela não tem medo de brincar. Ela vai por uma roupa. Ela vai alinhando. Ela vai jogar no chão. Eles são, eles são. Não sei o que faz. Se você der de novo, ela joga de novo. Ela gosta da conversa. Isso. Ele vai experimentar os espaços que ele escolhe. Eu lembro que eu era criança. Eu vou falar de pintar a unha pela pétala de futebol. Eu ia ver. Um beijo passava até o palito. Porque ela vai ficar ligada. As crianças brincavam os espaços. Ou seja, com os perigos do espaço de brincar. Em casa. Inclusive, você discutou assim, dos paiolos. Essa criança, dessa pétala, ela vai vir. A mãe está com a mamãe. É um estupro doce. Porque com o celular, a mamãe fica aí. Até parte da vida. E a criança fica mesmo. Esse âmbito dela, é difícil de trazer as crianças para a humanidade. E experimentar todo tipo de possibilidades possível. Eu sei que vocês entendem que fossem ela. Eu vou. Doce. Eu vou para a mamãe. Deixar um plástico, uma velha. E eu acho que é uma riqueza. E deixar esse candidato, esse candidato, tudo o que vocês tiverem, porque você tem que ter esse espaço da história. Porque tudo isso que você não viveu. Mas, às vezes, você não vai ter essa riqueza. Então, no nome de Jesus, não se debruça esse negócio. Aí, no templo, isso é um passo. Então, não. Você tem que mandar falar assim. Leva a mão. Vai levar a mão. De jeito que tinha. Porque a pessoa fala assim. A gente não busca fazer. É só que manda. Eu sei. A escola toca no mundo da gente. É só um passo. Nós somos cobrados o tempo todo. Ninguém fala para você assim. Você vai fazer um risco. Vai ficar três horas ou mais. Porque eu estou com uma irmã em cima. Você vai me receber como é que você já está. Não é? A irmã vai trabalhar de novo. Mas, às vezes, eu vou ter dois. Você sai os cinco horas da tarde. Ah, eu estou com uma irmã. Isso. Fica lá. É perigoso. É perigoso. Então, o que é isso? Só vai ficar assim. Nunca temos um papo. Porque a gente ganha no ativo que eu faço. Né? Aquela briga desse mundo. Então, pense bem. Antes de descobrir a pedagogia. Porque é a opção da missão. Sem conversão. Larga a minha. A gente fala. Na. Para a minha. Larga. Fala assim. Não é verdade. A minha irmã fala assim. Sim. Gente, Sandra. E você. Por que você pode ir à escola? Porque ela fez. Não faz pressão. Você fez três documentos? É para quê? E quem me embolsa? Jesus Cristo. Ninguém me embolsa. Vira para a senhora. Fala que você gastou 100 reais na colareira. Não há. Não há. Não há. O enviado do clipe. Então. Você faz assim. Um. 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 Toda aquela pessoa é uma coisa que não concorda, não é que ela tem um moleque, não está livre, a sua verdadeira. Quando a gente fala assim, estamos vivendo uma era de mulheres empoderadas, não é? E é empoderado. Então, vai discutindo aí o corpo, uma parte só assim, então, você, piloto, realmente conversando sobre as loucuras políticas do mundo, aí ele falou, você, eu fico, eu vou colocar em minha família, e você é assim, casada, é normal para você? Deixa eu perguntar para você como é que funciona lá em casa. Eu me faço anunciar, digo assim, eu vou, se você deixar um novo, se você deixar um novo também. Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florecer, deixa a terra florecer, com alegria, pensa no filhote, pensa no filhote, no filhote, ainda vai nascer. Pensa no filhote, no filhote, ainda vai nascer. Conhecem essa função? Não. Não. Não é livre? Nós vamos cantar, isso é uma melodia. Então, nós vamos começar um ensaio hoje. Vamos subir de primeira e quarta e quarta. Vamos só no refrão, ó. Cuida do jardim pra mim. Vai lá você. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florecer. Deixa a terra florecer. Vai lá você. Pensa no filhote, no filhote, que ainda vai nascer. Pensa no filhote, que ainda vai nascer. Quando vamos cantar. Cuida do jardim pra mim. Você. Ainda vai nascer, cuida do jardim pra mim. Comigo, vai lá. Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote, que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote, que ainda vai nascer. É isso. O refrão, tá? A música diz, moro como a linda do azul, que frutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira de viagem. Acho que na parada, no mar, dentro do dedo, eu vivo rock em cor, o sábado ensaiando. De manhã cedinho, passarinho, que eu confio pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte, sul, natureza, caprichosa. É um letrão grande. É um letrão grande, mas eu vou mandar a música pra você. Todo esse letrão já está bom. Tá? Só para dividir as vozes. Vamos lá pra fazer o letrão. Cuida do jardim pra mim. Canta com alegria, depois você vai ver o letrão. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote, que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote, que ainda vai nascer. Vocês dessa rosa vão apreciar agora na roda de fora, porque vocês vão fazer outra. Tá? Ganha mais, porque é que você não vai nascer. Você vai dar a roda de fora, vai lá. Pensa no filhote, do filhote, que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote, que ainda vai nascer. Não precisa. Você não precisa. Ó. Vamos fazer isso aqui pra mim. Cuida do jardim. Vamos copiar aí, ó. Pensa no filhote, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, que ainda vai nascer. Pensa no filhote, que ainda vai nascer. Pensa no picote Mais uma vez, para a gente juntar. Cuidado do jardim Deixa florescer Aja o que ajoar, não existe ajoar. Aja o que ajoar, não é? Aja o que ajoar, não é? Nós vamos fazer juntos agora. Eu vou ajudar quem estiver despertando você. Cuidado do jardim para mim Cuidado do jardim Tá bom? Vai lá. Um, dois, três e... Cuidado do jardim Deixa florescer Pensa no picote No picote Que acaba nascer Cuidado do jardim Cuidado do jardim Deixa florescer Deixa florescer Pensa no picote No picote Cada vai nascer Cuidado do jardim Cuidado do jardim Cuidado do jardim Que ainda vai nascer Que ainda vai nascer Cuidado do jardim Que ainda vai nascer Eee... Que profissão no mundo Você canta Tanto escutar Mas tem uma bola Tem uma bola Tem uma bola A bola E o caixa A bola A bola E o da obra I da A bola É o A CIDADE NO BRASIL 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 Outros são eles do sol. Eu descobri no caminho feito para a vida de nós, se a gente fizer assim, Pai, eu não os estou, eu quero mais não, tá? Eu preciso fazer o que eu vou te ajudar. Não me vi, não. Com o ponto que eu pede o que é que eu penso para te ajudar. Agora, eu vou fazer parte do desenho. Faz para mim uma voz. Esse é o ponto. O que é esse? O que é esse? Você tem parte, o nosso, o nosso, né? Se a gente cantar, assim. O nosso, o nosso, o nosso, o nosso. A gente vai te mostrar a confiança. Sobe, me desce. Então, se eu quiser que eu vá aqui, daqui, o que eu estou fazendo? Tá? Então, agora, eu vou usar o local lá. Assim, ó. Ah, ah. Tá? Três, dois. Ah, ah. Vocês fazem isso. Os telefones, o senhor, o senhor prepara? Tá falando que a pessoa... Ah, não é? 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 E aí a gente pode trabalhar isso com o corpo também, com outras coisas que a gente quer ali, né? Olha como tem, risco demais para descobrir isso. Ó! Vamos lá? Três e um... Não, o ódio está aí com a escola, ó. Não é fraco. Vou colocar o sangue também. E a gente não pode criar uma figura assim, né? Me cura o geométrico. Eu estou mirando tudo, né? Posso ficar muito chato? Mas... Não dá pra não. Eu vi o Robert Jorge fazer moço. Mas no Japão é três minutos, naquele dia tão importante para a voz do mundo de eleição. Eu vi um cantante no coral que aparece de vez em nunca, tá? Mas ele é uma figura. Só as pessoas... Só as pessoas... Só as pessoas... Só as pessoas que pensam... E a menina de casa... Lá no primeiro... Quando ele faz a menina... Ó, as pessoas estão boas! Ele diz, eu estou bem aqui. Viu, terça-feira vai dar pra cuidar da minha mãe. Ele não consegue fazer o dolar pra mim. É porque ele não consegue fazer o dolar pra mim. Ele é um homem que não vai continuar com a gente. Então, antes, a gente faz, a gente faz o nosso. Ele precisa dizer, ó... Nascer, isso precisa fazer... Dá uma coisa do ano. Você falou, terça-feira pra cuidar da minha mãe. Não, não. Mas, é, isso que está vendo o pai. É, a coisa da simplicidade, né? Meu pai, é um dos outros, mas é velho. Eu já fiz alguns outros, mas muito rico. Eu já fiz alguns outros, mas muito rico, sabe? Meu pai, não sei cá, óbvio. A palavra óbvio não dá para ele. Mas ele acha que a palavra mais simples do Brasil, Ele começa a ver como você fala. Mas, é óbvio. Pai, olha aqui ó... Tem acento do O, o B é mudo. Aí, tem o D. Óbvio. Por isso que a gente fala assim, D. Eu estou dizendo que é mudo. Por que você é mudo? . E, depois do Pai assim. Pai, mora no Pai. Para a minha mãe numa casa, no meio da boca. Porque a minha mãe vai trocar. E aí, põe, não fica a mão. Ele fala assim. Você, e eu tenho uma máquina que se chama estourola. E ela trata a vaca como um rolo. A vaca não tem nada para a vida. Ele é assim. O amor, o leite, o seu serão. Aí ela fala. E ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Imagina que coisa, ele, ele, ele. Aí, o seu surdo, ele fala. O filho de seu surdo, ele é espiritual. O que é que você fala? É que é uma família de connection. Ou um baralho. Eu não estou ouvindo natural. Eu não estou falando do mundo. Mas eu estou ouvindo também que eu investi em artes normais. Eu não investo. Mas vocês são tradicionais. Mas eu não falo que arte é normais. Porque arte é normais. Você pode correr e explicar. Eu estou criando o próprio André aqui. Mas agora. Com muita probabilidade. Agora todos não falaram. O que é que será? Quando a gente planta com isso. Quem é que se esconde? A probabilidade. Quem será? Esse criança se descobre. Não é? Fechando as nossas mãos. É a história cinza. Meu irmão. Vossa gente. Cabe-se. Esconde-a. Isso. A visão da corrente. É. Não é. Olha. Quando eu levantar. Você levantar de baixo. Vai lá. Por quê? Mas você, querendo? Não, querendo? Você tá mim, ele, branca. Um, teatro elkos. Tuva de novo, rapazes. Revolta. Então eu tinha uma errada, né, o corpo das crianças pensando, pode pagar um pé acima. Não é difícil de fazer, não é o cara que fala, mas ele já está vendo. A cabeça é uma cabeça, é um corzinho, tem uma música do Ayla lá que fala, ah, vamos lá, 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 as crianças ficam com som, aí daqui sai o cachorro. Também você pode trabalhar no sol, pode colocar os seus instrumentos, mas olha para trabalhar a experiência no outro lado. É difícil, você nem precisa de um mal. Isso é difícil. Muito bem crianças, olha, olha, você pega o carro assim, a flecha no sol. Numa manhã, conversou um amor ao seu aparelho. Os bichos, os loucos que lembram dele, que tinham dentro daquele convite. E lá atrás da árvore tinha um convite. Param e festam no sol. Só que há uma observação. Só pode viver essa festa. Os bichos que sabem o problema. A dona carnava passando por alívio e conversando. Eu não sei o fato. Mas, como é que eu vou agora essa festa? No meio da conversa, o sol foi que o meu mundo é o mundo da festa. E quando as árvores surges, como que tinha que arrumar os seus pés, a carnava levar a ela aos meninos. O sol fora era seu deserto. E, como toda festa, chega a hora de ir para casa. A targanta entra de óbvio. Um pouco cansado, que trocou a costeira. O Otamalos se desprebrou. E a targanta se desprezou. Pobrezinha quebrou todo o seu casco. E ficou com uma casa mais sobre a queijo floresta. Antes que ele veja-se toda quebrada, vou esconder uma noite para esperar ameitecer. Depois eu vou sair e vou pegar o seu casco. Então, ameitecer o casco. E a targanta entra junto com seus cascos. Um pedacinho do seu casco. Por interesse, toda quebradinha parecesse um doce de cocação. Meu amigo, você é bastante. Entra nas lábias, professor. A minha história está faltando. A targanta entra de óbvio. Obrigado. 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 Eu tenho uma loja muito real. É uma loja que parece um maçoléu... Segura. Uma loja feita. Mas eu acho que é coisa mais rica... na minha cidade. Qualquer coisa que cualquier real. Não faça cartão, não faça fixe... Só o dinheiro. Então, eu acho que não é pra sempre. Mas olha que maravilha. Mas eu fico pra dizer assim... Olha, um teatro de crianças, que não tem uma cabeça, para ficar acompanhando tudo, o seu lombardo tinha um círculo, ele tinha um círculo, e a criança não está com esse teatro, ele tinha um círculo, tem a ginástica, tem o círculo, só que uma vez que você ente, não pode ser a minha vida, não pode ser a minha vida, mas ela dura, você vai ter um caso de dois anos que ela cheia, não pode ser. Agora, se você estiver lá, se sabe qual alguém é que você pode ter, amanhã tem mais, e às vezes você não traz esse material, eu prometi para o menino de ontem, estou prometendo a vocês, eu vou trazer tudo por um, custa um, uma vez a vocês. Aí o que tiver que trazer, vocês vão, o meu irmão Jesus, tem, ó, tem quatro, tem quatro, dá para você fazer um diálogo, e só que não tem o suado, olhar mais de vez, essas duas horas, para você trabalhar com a recepção de quatro, e agora, a gente tem esse acertado, de um parente, como colocar, oi, 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 oi. oi, Obrigado. 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 Olha esse foco. O preenúcio. Ele, a palma. Ó. Cura os tempos. É o médico. Chega a resposta. E ai, pode um de novo os personagens. É uma riqueza, não é? Vocês querem pegar na mão? 100 reais. Não pode ter uma parada. Não pode ter uma parada. Aplausos 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 Você nunca tem um rei, um rei, um rei, um rei, um rei, um rei, um rei. Você nunca tem um rei, um rei, um rei. Você nunca tem um rei, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 IMPALimi E TODO позволar A CIDADE NO BRASIL Então, nós vamos começar a aprender as malas, porque a mala, ela tem horas de 2, 3 meses para deixar as malas. Então, vai para uma balona, uma mala gente, uma mala que ninguém quer. Então, dentro da mala, grande, tem 70 personagens, 6 caminhões, 4 pessoas. Você da escola pode encontrar essa mala. Olha, tem gente que tem uma mala que compre, eu vou atravessar a mala. Olha, tem gente que quer, olha, vou tirar aqui. Olha, 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 o que é a mala. O trem, seu cinto, a gente tem as notas que vão chegar no meu lado. Mas eu vou tirar o que eu posso tirar. Eu vou tirar o que eu posso tirar. Eu vou tirar o que eu posso tirar na mala. Isso aqui vem na mala. São os nossos livros do que eles. Que a criança vai trabalhar e encaixar. Aqui, a bebida está na cama. Aqui se encaixa ela, o beijo, fecha o seu. É porque, agora, minha mãe, ela é exaltada. Ela não pensa em qualquer coisa. Eu não sei nem uma coisa. Ela simplesmente me atrapalou. Aí, ela tem a ideia de fazer uma mala. Porque eu amo ficar vivendo muito. Gatos. Eu vou fazer uma mala. Minha mãe não põe. E depois você dá para mim. Vai crescer mesmo. Não é? É. Mas a música vai começar uma vez. Olha esse outro livro. De um outro. Formado. É aquele que você vai deixando a criança. fazer uma mala. Uma coisa. Não é? É. 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 Eu não preciso de vocês pegarem a mão para a gente falar assim Olha Você também pode recriar os três macacinhos Olha, trabalhar o salão de nós Agora De longe é assim Eu sei que vocês tem que falar O monstro das cores Ó Ele, você conhece a sua história Ok Como é importante a gente falar de sentimentos Você é menos assim Eu estou dizendo assim, o homem não chora Porque o meu irmão Ele já tem assim, o meu irmão E a questão A gente fala, será isso Realmente acontece E o pai não O homem não chora Chora, chora E ele falou, samba A primeira vez que eu chorei mesmo Eu senti que o meu pai Ele usava um nó Foi quando meu filho nasceu E a gente fala, mas eu não choro Eu não posso chorar E aquela sensação de você Eu não posso chorar Eu não posso chorar Eu não posso chorar Eu não posso chorar Você não pode sentir raiva Pode Pode sentir raiva Pode ficar feliz Ficar triste E a gente conversar com elas A professora contou Que uma menininha Uma criança Ela me emocionou Ela estava muito triste Porque o meu pai de fome dela Tinha morrido E a gente conversou Quase um dia Ele ficou triste Depois uns dias Ele falou assim Eu não estou feliz Mas eu estou melhor Agora que um monstro Já consegue Se organizar Né? Agora que um monstro Um dia Acorda assim todo Chorou Hoje triste E ele chorou Tão tempo Ficou da porta assim E um outro dia Ele ficou com uma alegria Tão grande Tudo era amarelo Como o sol Num outro Ele sentiu Tanto medo Que tudo A sua morte Ficou escuro Num outro Ele teve uma calmarinha Ele ficou com um beijo Tão muita calma Diz o meu marido Que eu nunca saio desse estado No outro Ele ficou com um herdeiro Tão muito amado Mas houve um dia O meu espírito ficou confuso Sentindo vontade de chorar Ficou alegre E se chama TPM Falou Não beira Não beira Não beira Não beira E no meio Dessa confusão Não beira Não beira Não beira Não beira Não beira Não beira Isso vem Com um fiche de mal Uma flor De um fiche de mal De um fiche de mal Você chega na mesa E os professores Dão café cozido Já mesmo Depende da casa Porque a pessoa Dão café cozido Não é Não é Não é Não é Não é Se a pessoa Diz Está um momento Você abre essa Né O bactírio De determinadas de área Aqui Você tem de muito Muito Tem 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 E Tem Tem as coisas mais mais eu falo que dá melhor assim aqui temos agora eu vou pegar a mão inteira olha que não é vivo nos bolsinhos em redor dali se vai os três quartos num dia de sol não é e aí a noite essa é a história de minha orgulha ó um rico está neste livro e quis que ele venha todo colorido na aula ele vem para a criança colorir também tá eu fiz essa história e ele tem um áudio livro uma criança com consciência visual também que queria que eu contasse a história para ela então o áudio visual tem todo som para os flores eu vou resumir o que a gente tem muito acesso era uma virgem que morava lá no meio da floresta mas ela tinha muito medo dos caçadores porque ela não tinha cor ela só tinha o controle essa que está branca mas eu tenho uma lá que só tem o controle e todas as manhãs as árvores saíam e iam voar e a marinha tinha medo de sair porque ela tinha medo de ser levada pelos caçadores os árvores então contam para ela que no meio da floresta mora uma fadinha a fada canta e a fada faz coisas maravilhosas olha lá quem sabe a fadinha te transforma de uma cor então quando ela chega a casa da ararinha ouça para o meu criança ela fala fadinha fadinha minha amiguinha eu gostaria de ter uma cor ararinha vamos sentar ela respira fundo e cantar abracadabra pede cara se salar e você fica assim de que cor será que a ararinha ficou? ficou azul será que ela gostou? quando ela se olhou no espelho ela começou a chorar ah não quero a minha irmã a arar azul foi levada pelos caçadores agora ela está distinção se eu ficar azul também vou ser levada então vamos tentar uma nova cor e aí ela canta de novo abracadabra pede cara sim salabim você fica assim e a gente trabalhou as coisas com as crianças ela ficou amarela e ela foi voar antes de experimentar mas ela disse que ela estava assim muito parecida com o sol que ela queria uma outra coisa então ela volta e a fadinha e aí deixou ela rosa lógico é assim que a gente morre né gente a gente a gente a gente acontece toda hora e ela foi voando e ela começou daquela cor e as aves diziam gente bichos uma marinha está parecendo uma princesa toda rosa e ela volta e reclama a fadinha eu não quero ser uma princesa eu só quero ser uma arara vossa da minha cor a fadinha tenta de novo e ela ficou tanto a rosa o rosa porque ela disse que estava parecendo um cacho de uvas eu não quero ser um cacho de uvas então vamos tentar outra cor ela ficou laranja oh não fadinha estou parecendo uma cenoura voadora eu não quero essa cor a fadinha já não porque não sabia que cor fazer acabou deixando ela cheia de círculos coloridos e ela dizia não parece que estou com catapora tenta outra cor e a fadinha tenta outra cor e ela fica assim cheia de trancos não fadinha estou parecendo um chapéu de três pontas a fadinha entra novamente e ela fica cheia de quadrados a fadinha então é um trávio cansado faz um trávio com a alaima e diz pra ela chega tem mais coisas a cor que eu fizer é a cor que você vai ficar para cima então ela trampa abra cadáver pé de castra cinza abrigos me cante abra o sal não eu vou fazer o sal eu vou fazer eu vou fazer o sal eu vou fazer você vai entrar com o rai não é só deixar mas que ele é eu vou parar eu vou tirar eu vou errar o sal eu vou passando a cor Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não.